Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico, diretamente do Estúdio D, aqui da Central Record de Produções. É, mas gostou? Arrasou! O estúdio é mais bonito do que o seu. Sente a cara do glamour, tô nem competição, ó pra isso. Nós é pobre, mas é limpo, é gordinho, mas tá lavado. Nós é feio, mas tá na moda. Ih, gente. E mata a cobra e mostra o pau e o pau que matou a cobra, e a cobra morta. Ai, que medo. Você quer o pau que matou a cobra ou você quer a cobra morta pra balançar? Ai, eu tenho medo. De quê? Do pau ou da cobra? Dos dois. Tô fugindo. Tá fugindo. Isso é problema. Olha só. Olha só. Nossa. Gente. Ai, a cara da riqueza. Gente, olha aí, circulando. Olha. Ai. Que homem lindo. Gente, ninguém tomba, hein? Volta. Olha, passou aqui o nosso amigo da Record. Luiz Bate. Luiz Bate. Olha a nossa. Olha aí, calcinha preta. Calcinha preta. Eu amo vocês. Vai. Rapaz. Em Salvador, aqui em Maceió. Vem cá, Henrique, Ricardo. Oi, Fabiano. A Hora do Venenoso, de segunda a sexta, aqui pela TV Atalaia. Qual o horário? Uma hora da tarde, ao vivo, dentro do Balanço Geral. Tem a Hora do Venenoso. Eu quero continuar. Vai continuar. E vocês não podem ficar de fora dessa, porque de segunda a sexta tem assim de babados. E olha só, essa semana, Fabiano, eu tô trazendo vários babados, incluindo, tem um babado fortíssimo do Denis DJ. E também eu vou dar umas dicas de look pra você arrasar no Garoto White. Ah, é ver se vocês pegam as dicas. Então vocês assistam. Porque tem que zelar o nome do programa. Pegaram o apelido de Ridículas. É o apelido delas duas. Chega em todo lugar. Chegaram as Ridículas. Eu fiquei sabendo mesmo. Tem uma dica de look. Então, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Diga. Pra se vestir bem no Garoto White, não importa o valor. Você pode ir no centro, você pode ir no shopping, você pode buscar looks que caibam no seu bolso. Tem de todos os preços e vários estilos. Então vocês procurem a loja que combina com vocês. Então, ele mesmo. Vai montar o look dele já dessa forma, ok? Ele é um cara humilde, é um cara pé no chão. Tudo isso que ele tá falando, ele vai fazer pra ele mesmo. Eu vou no centro. Esse eu boto a mão no fogo, na base da humildade. O que foi? Esse sim, é um exemplo de humildade. Já pensou, me tombando, né? Vem hoje, não pediu carro com o motorista. Não pediu segurança, entendeu? Não pediu segurança. Entendeu o que mais que ele pede? Cachê. Gente. Entendeu? Também, meu filho, pra viajar. Se fizer só o levantamento dessas viagens que passou aqui... Então, é caro manter, né? Não, tem que trabalhar dois anos pra poder... Então... Não, e você vê... Em uma semana agora, Fabiano... Só bebida importada, viu, gente? Olha aí. Paz e amor. Aqui é só paz e amor. E outra coisa, Fabiano. Essa semana eu tô indo viajar pra fazer uma gravação super especial. Tô contando aqui em primeira mão pra você. Pro programa Você em Dia. Nós vamos fazer um especial agora de dezembro. Eu vou gravar na Record de São Paulo, lá com vários artistas da Record. Vou gravar com o Luiz Bat, com a Ana Rickman, Renata Alves. E na quarta-feira, eu estou indo pra Record do Rio de Janeiro. Vou gravar com a Xuxa Meneghel, no Dance em Brasil. E na sexta-feira, eu estou indo pra Florianópolis, gravar com o Ivete Sangalo, no Folianópolis. Então, vai ser um especial. E a TV Atalaya dá show aqui no Seu Natal. Dezembro, o presente que ganha são vocês, telespectadores. Porque foi a única forma que nós encontramos da TV de se livrar dele, mandando viajar. Ele viajando. Ele viajando, nos dá paz. A gente tem a certeza de que a gente vai ter duas semanas, tudo correndo normalmente, dentro da nossa televisão. Meu Deus! Gente, eu vou ter daqui a postura, fazendo uma coisa bem chique assim, elegante. Aí você me tomba, uma hora dessa, dou conta não, Fabiano. Gente, vou falar com vocês, Fabiano decreta, dou conta não, Brasil. Graças a Deus. Viu, se precisar de alguma coisa pra continuar lá, você liga pra papai, que papai bota na conta. Vamos estipular um valor pra ser cada semana. A gente faz uma vaquinha entre a galera. Galera, pra gente ter mais um mês fora, galera. Vai, vai, vai. Quanto é? Veja logo minha parte. Você tá aqui nem placa de caminhão, mantenha a distância. Olha, e próximo ano, eu tô fazendo agora em 2019, um tour na Europa. E eu acho que seria... Oh, meu Deus! Então, a gente tá negociando ainda, eu vou fazer um tour na Europa e poderia gravar aqui pro Canal Elétrico, hein, Fabiano? Vamos, vamos gravar. Olha que ideia. Quer gravar pro Canal Elétrico? Vocês já sabem por quê. Entendeu? Vão chamar a matéria. Eu quero que, Eric, quando voltar dessa viagem, desse tour, que vai lá com o Xuxa, com todo mundo, vem aqui pra eu poder contar aquela história sua em Salvador, lá no Cristo, no Farol da Barra. Ah! Ibe, sabe, Ibe, essa história do Cristo? Não, é abafada. Estou eu passeando em Salvador, eu vou contar um dia pra vocês. Não conta não, Fabiano. E ele não sabia que eu tava em Salvador, uma das ligações que ele faz durante o ano, né, me liga chorando. Acabei de ser assaltado. Eu fui sequestrado. Fui sequestrado. Pai, eu venho me salvar. Eu digo, você tá onde? Eu não consigo falar. Aí eu digo, Eric, onde é que você tá? Eu tô aqui no hotel, em frente ao Cristo, no Farol da Barra, aqui em Salvador. Eu digo, olha, eu tô aqui no alto, tô aqui. Ah, você tá aqui em Salvador? Estou. Tô indo aí. Ele, não, não precisa ouvir, não. É que ele queria uma transferência, né? Não, eu vou aí lhe ver, papai quer ver filhinho. Mas eu chorava, eu tava chorando muito. Cheguei no hotel. Ele, com um copinho de água, eu jogava água no rosto. Entendeu? Aí eu dizia, conte como foi. Aí eu saia aqui, eu fui atrás do hotel. Aí eu ia tirar dinheiro aí no fundo da perine. Quando eu saí da perine, papai, eu... Três, três me pegaram. Ai, horrores. Me deixaram assim só de cueca, levaram meu tênis, minha camisa. Levaram tudo de alguém. Eles têm muitos anos. Aí eu disse, foi. Aqui a perine, aqui atrás, foi. Esse movimento todo, lhe levaram, lhe saltaram. Ninguém viu nada. Esse movimento todo aqui. Eu cheguei na recepção, moço, a bagagem dele tá lá. Tá. Ele tava assim, não, desceu já assim. Eu disse, foi. Que sequestro. Eu disse, é ele que vem aqui fora do hotel pra conversar. Quando ele saiu, tava o Cristo. Eu digo, tá vendo ali o Cristo? Tô. Você não tava lá no Cristo, não? Tava. Fui fazer uma foto lá no Cristo. Ah, já mentiu, não era perine mais. E aí roubaram o celular, deixaram só de cueca. Ali é perigoso, gente. Muito cuidado. Aonde vão fazer foto? Viu. Principalmente tarde da noite. De noite, levei ele pra jantar no sorro. Já vou chamar a matéria, minha diretora. Eu sei que tem. Levei ele pra jantar no sorro. E tava com a gente, David Brasil. Que tava lá em Salvador. Aí David foi jantar com a gente. Quando ele contou essa história, David fez, vovô. Vovô. Vovô, você além de viviado, não sabe nem mentir, pô. Que viado bubu. Que história mal contada da... Bora pra matéria. Roda aí. Roda, mica. Roda. Pera aí. Olha, o repórter Rodrigo Bonfim foi conferir tudo que rolou na inauguração da Loja Real Calçados. E o boizinho, nosso querido, Devinho Novaes. Devinho Novaes. Devinho. 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 Devinho Novaes. Animou tudo lá, viu, galera? Confere aí que essa matéria tá ótima. E um ótimo local pra você comprar o seu calçado pra você ir pro Garoto White, tá bom? Então, na base da humildade, com o pé no chão, que Deus deu no coração, com vocês, a matéria exclusiva Roda Mica. Roda. Mica. Mica. Olha a cabeça, eu vim até o centro de Aracaju pra cobrir a inauguração da Loja Real Calçados. No primeiro dia teve o cantor Léo Santana e hoje tem o cantor Devinho Novaes. E você vai conferir tudo a partir de agora na tela do Canal Elétrico. Eu vou dar PT, eu só paro de beber, se a minha voizinha voltar. Volta, voicinha, volta, voicinha, que eu lavo a minha paga, a vida de galinha. Eu só paro de beber, se a minha voizinha voltar. Volta, voicinha, volta, voicinha, que eu lavo a minha paga. Volta, voicinha, volta, voicinha, vem pra cá, voicinha, vem pra cá, voicinha, vem pra cá, voicinha, vem pra cá, voicinha. Apresentando o Canal Elétrico, cabeça, tomei seu lugar, viu? Vibrações positivas, Devinho Novaes. Olha a cabeça, eu estou ao lado dele, Devinho Novaes. Devinho, como é pra você, tá fazendo esse lançamento dessa loja aqui no centro da cidade e a galera lotou, velho, pra mim te ver. Cara, a gente fez uma parceria muito boa com a Real Calçados e eu tô muito feliz por isso também, tá fazendo muita parceria também. E a gente é o fluxo, como diz o voizinho, é o fluxo dos fluxos. Então é o fluxo dos fluxos, cabeça, tamo junto sempre. Estourar, tamo junto, você também é o fluxo. Ele também veio participar da inauguração da loja Real Calçados e acompanhando o Devinho vai fazer um show bacana. Graças a Deus, chegamos no show agora, né? Chegamos agora de Simões Filhos do Bahia, já tomamos van, já corremos pra aqui pro centro, já fazer o lançamento da Real Calçados aqui agora. E você é o cara que lançou esse kit, esse ritmo pra o mundo e tá abraçando, a galera tá abraçando aí. Graças a Deus, é um brega atualizado, né? É o orgulhinho que a galera tá gostando aí. E todo mundo tá copiando, né? Graças a Deus, né? Eu quero que copie mais, você tá copiando porque tá gostando. E como tá o sucesso acompanhando o Devinho? Tá bem, graças a Deus. Tá corrido, mas o importante é que tá bem. Fazendo alegria pro povo e levando nosso estado pro Brasil. Deus em primeiro lugar, em paz e trabalhando. Trabalhando sempre. Obrigado a todos aí, tamo junto. Galera do fã-clube aqui do Boyzinho, foi bom pra vocês curtirem o show aqui do Calçadão, né? Foi um prazer enorme estar aqui participando do fã-clube. E o show é óbvio, maravilhoso, participa a sua vida do Boyzinho. A Elisângela também veio curtir o Boyzinho, né Elisângela? Sim, demais. Eu fiquei sabendo pela TV, aí eu não podia perder. Sou super feliz. Você é fã do Boyzinho? Sou sim. Curti todas as músicas? Todas. Até os estudantes vieram curtir. Vocês não estão gazinhando aula, não, né? Olha que eu vou ligar pra escola pra saber. Vocês curtem muito o Boyzinho? Então manda um abraço à galera do canal elétrico aí. Bora! Não me deixe O que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer? Vamos conversar, não posso te perder. Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico, eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Dá uma chance ao amor, vai por mim, tava pensando, a pior coisa é quando se acaba o amor. E o casal com medo da dor, quer que se sim, é o quê? Isso é só uma frase ruim, não acabe com a gente assim, meu amor, não me deixe, meu amor, não me deixe, isso é só uma frase ruim, não acabe com a gente assim, meu amor. Tá aí, esse foi o lançamento da Loja Real Calçados com o show do Boyzinho, eu vou ficando por aqui. É com você, cabeça, vai daí! Muito bem, você que tá aí achando que não tem condição de conquistar sua casa própria, aí é que você se engana. Tá rolando agora, agora, nesse exato momento, o feirão de imóveis lá da ADEME, no estacionamento do Extra, olha, ali do ladinho do terminal do Distrito Industrial. E a estanza, claro, tem que ser a estanza, tá com um stand show de bola. Olha, a gente tá com uma novidade que tá fazendo o maior sucesso, o lançamento do Parque da Avenida. O empreendimento é do segmento econômico da estanza, soube que tem apartamento, verdade, apartamento com parcela de 35 reais. É brincadeira? Parcela de 35 reais, dá pra acreditar? Pois é, corre no stand lá da estanza, lá no feirão da ADEME, hoje, hoje, sábado até as 22 horas, e amanhã, domingo, das 10 da manhã até as 20 horas, no estacionamento do Extra, ali do lado do Distrito do Shell, antes do Detran. Vai lá correndo e garante o Parque da Avenida, com piscina, fachada, academia, salão de jogos e parcelas a partir de 35 reais. Vamos falar da promoção, pode ser? Já tá rolando no Instagram, né, no nosso Instagram, essa promoção. Garota White, Aracaju, quarta-feira, véspera de feriado, tem Gustavo Mioto, Wesley Safadão e DJ Dennis. Já sabe a ordem das bandas? Ainda não. Posso dizer, diretora? Posso? Exclusivo? Conta. Exclusividade, quem abre é Gustavo Mioto, o Wesley Safadão e quem vai encerrar, leve o óculos, viu? Pode levar o óculos, que é DJ Dennis, diz que vai botar todo mundo pra dançar. Então, ingressos estão à venda na central do Ticket, últimos ingressos, que é limitado, Garoto White. E tem promoção aqui, galera, tá pensando que aqui é brincadeira? Entra agora no Instagram, arroba Canal Elétrico e siga as instruções e aposta na sua sorte, que o sorteio será agora dia 13 do 11, tá bom? Nós vamos divulgar pelas redes sociais, tá? Vamos divulgar também aqui pela TV Atalaia. Vamos com o papo sincero? Vamos embora. De música? Vamos embora. Vamos ver se Eric e Ricardo ainda sabem dançar, né? Vamos. Dançando é mais caro ou é mais barato? Tá no pacote. Tá no pacote. Tá vendo? Que humildade. Vocês precisam, quando quiserem que o Ricardo no seu evento, liga pra mim, entendeu? Porque se o evento for bom, eu boto ele só pelos ingressos. Agora, se o evento não for lá, essas coisas todas... É, se for ruim... Aí você dá o táxi. Não! Não! Vamos lá com vocês, papo sincero! Vou cantar música em homenagem ao Ricardo. Vai lá. Porque essa história dele foi cilada, viu? É cilada ou não é, Bino? Como é a dancinha, Josemar? Como é a dancinha? Como é a dancinha, Josemar? Não era amor, não era, não era, não era amor, era cilada, não era amor, não era, era cilada, se liguei, se liga, se liga, se liga! Eu quase morri do coração, quando ela me convidou, pra conhecer o meu pé, não me amarrei. Oi, papo! Com seu jeitinho bem parceiro, e teu sorriso encantador, fiz o serviço de pendeiro, de bombeiro, encanador. Inocente, inocente, apaixonado, eu tapagode noventista, queria viver uma história de amor, que se você que tá em casa se liga que é cilada, ela me machucou, e abusou do meu coração, não era amor, não era, não era, não era amor, é, se liga que é cilada. Não era amor, não era, não era amor, quase morri, quase morri, eu quase morri do coração, quando ela me convidou, pra conhecer o teu pé, eu me amarrei, demorou, quebra, quebra, e zaga, e tele, e zaga, e tele, e quebra, e quebradinha lateral, é quicadinha, e venha, e venha, e venha, e venha, e venha, e inocente, 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 apaixonado, eu tava crente, queria viver uma história de amor, que se liga que é cilada, se liga que é cilada, ela me machucou, e abusou do meu coração, não era amor, não era, não era amor, não era o que, ó, se liga que é cilada. Se liga que é cilada, 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 se liga que é A CIDADE NO BRASIL